O encontro é nacional e reúne técnicos em tecnologia da informação de TRS de 19 estados além do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo é fomentar a cultura da governança de tecnologia da informação em toda a justiça eleitoral. O encontro tem o objetivo principal de disseminar a governança de tecnologia da informação e demonstrar, apresentar às instituições, à administração pública na região quais são as iniciativas que a justiça eleitoral tem promovido para melhorar a governança de tecnologia da informação no âmbito das eleições do processo eleitoral. A importância da gestão de risco na administração pública foi o tema da primeira palestra de hoje do encontro que ocorre hoje e amanhã aqui no TRE do Piauí. Mas o tema que mais chamou a atenção foi o que tratou da ciberespionagem, a vulnerabilidade da internet no Brasil. Eduardo Arthur Izic, da ABIN, Agência Brasileira de Informação, chamou a atenção de todos para os cuidados com a segurança desde o envio de um simples e-mail pela Rede Mundial de Computadores. Quando a gente fala em termos de usuário individual, eu, você, qualquer cidadão, esse uso e a maneira como a gente usa, se a gente clica no link suspeito, se a gente baixa um programa, por exemplo, que a gente não conhece a origem e instala na nossa máquina, isso são comportamentos que contribuem às vezes para a nossa exposição ao risco. De outro lado, a gente vê o usuário no nível governo, corporativo, em que você usa, trabalha em uma empresa, por exemplo. Isso aí depende justamente daquilo que a gente está abordando no grupo de trabalho de hoje. Na tecnologia de informação. Nós temos a tecnologia de informação, em que os gestores de TI, a alta direção das instituições, órgãos e empresas, contribuem na medida que ela fomenta um comportamento seguro e prover serviços, softwares e produtos seguros para os seus usuários. E aí gelo